Música Meu amor, não é segredo nenhum que eu tenho uma vontade danada de te abraçar bem gostoso. Sabe aquele abraço de urso? Aquele abraço assim que dá vontade de não soltar nunca mais. Aquele abraço que o perfume fica colado no corpo da gente. É um desejo tão grande de te amar, meu bem. Tocar seu corpo, tocar seu rosto com um beijo gostoso. Ah, meu desejo é ser feliz com você, é te amar e nada mais do que isso. Te dar muita felicidade, esse é o meu compromisso. É que eu desejo te amar, meu bem, e te dar muito mais que a felicidade que existe em meu coração. Não, quero doar meu coração a você, afinal você é a mulher da minha vida. E eu não me canso de repetir que eu te amo a cada segundo que passamos juntos. Eu te amo para sempre, meu bem. Eu te amo e esse sentimento invadiu o meu coração, a minha vida. Fez de mim esse cara apaixonado de verdade, louco de amor por você. Não saberia viver a vida se não fosse em seus braços de amor. Eu, aliás, nem poderia mais respirar, meu bem, se não fosse diante de você para declarar todo o meu amor. Por isso, é que eu quero que você receba esta minha mensagem. É realizada em cima de um sentimento especial por você. Então, meu bem, eu quero te desejar todo o amor do mundo. Todo o amor que eu posso te dar, toda a paixão e a realização dos meus desejos mais profundos é que você se sinta feliz. E agora, quero fazer para você, não somente esta declaração de amor, mas abrir o meu coração num pequeno poema que eu te fiz. É pequeno, mas feito com todo o amor do mundo. É assim, meu bem, o meu poema pra você. No toque suave do meu abraço apertado, Nasce o desejo intenso de te ter ao meu lado. Teus lábios, teu rosto, em beijos aveludados, São o alento que o meu coração tem procurado. Te amar é o meu único e doce anseio. Trazer-te felicidade, meu maior devaneio. Quero ver sempre em teu rosto um sorriso, Ser a razão do teu contentamento preciso. Nosso encontro será a sinfonia mais bela. Cada segundo juntos, minha alma se revela. Em palavras e gestos, eu te declaro sem fim, Mulher da minha vida, um amor que não tem fim. És a dona do meu coração, meu amor sem igual. Tuas palavras nos comentários tornam-me um homem especial. Eu te amo, e não apenas pelas declarações que você me faz, Mas porque me faz feliz sem revelações. Que nosso amor seja eterno e infinito. Um laço inquebrável, repleto de encanto e mito. Te dou meu abraço caluroso, Meu beijo carinhoso. Em cada verso te entrego O meu amor mais precioso. Eu te amo, minha vida. Gostou da minha singela Poesia de amor? Um poema, simples. Mas de todo o coração Eu espero, meu bem, que você entenda Que por você eu faço tudo. Por você eu vou além das palavras. Por você, meu bem, eu declaro Todo o sentimento que existe aqui em meu coração Pra dizer que eu sinto sua falta e que te amo demais. Você não imagina O quanto eu penso em nós dois O quanto eu quero te fazer feliz De verdade Do fundo do meu coração Pois você, meu bem, é minha eterna namorada. Com você eu soube como era me sentir cuidado Desejado também Amado Você trouxe clareza pra minha vida E despertou em mim sentimentos Tão lindos e valiosos Com você aprendi o valor da sinceridade E como minha vida é muito mais alegre Com toda a sua cumplicidade Nunca imaginei Ter alguém tão dedicada E apaixonada quanto você Por isso espero que o nosso amor Jamais seja desfeito Pois você desperta Tudo de melhor que há em mim E hoje, meu bem, não poderia ser diferente Não consigo imaginar minha vida sem a gente Juntos Por isso eu tenho certeza que vamos fazer deste O melhor e a mais especial história de amor do mundo Nosso romance Por isso sou tão feliz com você Que não consigo nem descrever A emoção que sinto De poder declarar todo o meu amor Dia após dia A você Que faz parte da minha alegria Sou feliz, meu bem Sou feliz demais E essa emoção é algo de outro planeta É uma emoção tão especial Que me faz te amar E desejar tê-la sempre Ao meu lado E nos meus braços de amor É por isso que te fiz esta declaração Para te prometer Que estarei sempre ao seu lado E que cuidarei Do seu lindo e gracioso coração Até o fim dos meus dias Esta É a minha declaração de amor Para você, minha vida Agora chegou sua vez De declarar todo o seu amor Nos comentários E nunca se esqueça Que eu te amo Minha linda donzela Minha paixão verdadeira Confira sua inscrição em nosso canal Deixe o seu joinha E receba milhões de beijos e abraços Do seu mineirinho Apaixonado Te amo demais, meu amor Te amo, minha vida And I still don't know Why I call you mine And I still don't know Why I call you mine Your records gone Amém.